As pessoas nem imaginam a hora que a gente acorda, né? É um sentimento de responsabilidade. Bom dia, Raíssa. Esse é o sentimento que me preparo para poder passar as principais notícias para os cearenses. Pra gente tem um significado, assim, muito importante, ser o porta-voz da notícia do Estado logo nos primeiros minutos da manhã. O fato faz parte do Ceará. E levar o fato até você faz parte da gente. A gente traz as primeiras informações para a pessoa já sair de casa sabendo o que está acontecendo na cidade. A gente quer ajudar a transformar a vida dessa pessoa, saber qual é o problema. O Ceará não para e a gente também não. Olá, bom dia! Bom dia, bom dia, meu povo!